Existe um povo especial, este é o povo do Senhor Jesus, povo zeloso e de boa salva. A paz do Senhor, amados irmãos ou irmãs que me ouvem no Brasil ou mesmo no exterior. Quem vos cumprimenta mais uma vez sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Irmãos, quem é da IPFD, se está na IPFD, concorda com as coisas que Deus tem me mostrado. Então você concorda que Facebook e WhatsApp é do diabo, certo? Se você concorda comigo, se você está na IPFD, Então você concorda com essa doutrina, você segue essa doutrina. Mas tem algo errado aí. Eu tenho observado nos canais de alguns irmãos que concordam comigo, não tem WhatsApp, não tem Facebook, mas fica postando pregadores que tem. Você está postando pregadores que tem Facebook, que tem WhatsApp, inclusive um aí que eu gostava muito de ver ele pregar, agora apoia, na cara de pau, apoia aí o WhatsApp. Então tem algo errado aí. Se você concorda comigo, você concorda com o que o Espírito Santo me revelou, mas agora você está colocando esses tais aí, as pregações deles. Ah, mas quando ele era de Deus, irmão, ele é do diabo, ele é do diabo agora. Então por favor, pastores, membros, tirem dos seus canais, é um pedido que eu estou fazendo tocado por Deus, que você tire esses pregadores do seu canal, contendeiros também, pregadores contendeiros, viu? que saem caçando confusão no YouTube. Nós também não temos esse costume de caçar confusão, de caçar contenda. E principalmente esses pregadores que apoiam Facebook, WhatsApp, e você põe o seu estímulo deles, o arrebatamento deles, as pregações deles, e muitos de vocês alegam que eles eram de Deus. Outra coisa, pregadores que você puxa de antigamente, que eram de Deus e morreram com Deus, mas é filmado, ou você paralisa lá a filmagem, tem uma coisa errada nisso aí. E no final aparece lá o símbolo do Facebook e do WhatsApp também. Então eu vou fazer um apelo para todos que são da IPFD, pastores, obreiros, todos vocês, por favor, não coloquem esses pregadores fanfarrões, esses pregadores aí que tem Facebook, WhatsApp, esses tais que são cheios de contêineres também na internet, caçando confusão no YouTube também. Porque esses aí perderam também o foco. É um alerta, Deus me tocou, já tem algum tempo. Por favor, não façam mais isso, que isso tem desagradado a Deus e o ministério também. Então coloque pregadores que são de sã doutrina mesmo, e que tenha bons testemunhos. Amém? Muito obrigado, fique na paz, que Deus abençoe a todos vocês. É um alerta para todos da IPFD, e você também de outro ministério, que crê nessa doutrina que nós pregamos. Vem a receber Muitas bênçãos, A alegria, A paz e a luz. Vem a sem demora Fazer parte deste povo de Jesus. Vem, não sofra as mãos Suas culpas Jesus Cristo já lavou. São tão grandes maravilhas que ele opera Muitas bênçãos, Muitas bênçãos. Vem a sem demora